Olá, boa noite! O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Na oração Mariana do Regina Cieli, Papa Francisco pergunta... Quando foi a última vez que testemunhamos Jesus Cristo? Na celebração da Páscoa, o Santo Padre diz que o Senhor nos oferece um caminho. Um caminho longe da morte e nos abre uma ponte para a vida. No Brasil, as chuvas continuam a fazer estragos. O Maranhão é um dos estados mais afetados. Começa em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Dia de balanço, o governo federal completa hoje 100 dias. E a solidariedade traduzida na alegria pascal, em um dos projetos sociais da Canção Nova. Segunda-feira, 10 de abril de 2023. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, está no ar. Boa noite. Nesta segunda-feira, o Papa Francisco rezou a oração Mariana do Regina Cieli, levando todos a um questionamento. Quando foi a última vez que testemunhei Jesus? O Papa Francisco, ao rezar a oração Mariana do Regina Cieli, que substitui o Ângelos durante a Páscoa, recordou a aparição do anjo às mulheres que foram ao túmulo de Jesus e não o encontraram. Lembrou que foram elas, as primeiras discípulas, a testemunhar o Cristo ressuscitado, motivada pelo anjo do Senhor a não terem medo de encontrá-lo e testemunhá-lo com alegria. Jesus as encontra enquanto vão anunciá-lo. Quando nós proclamamos o Senhor, o Senhor vem a nós. Diante da experiência das mulheres, o Papa nos leva a refletir a pergunta, quando foi a última vez que eu testemunhei Jesus? E hoje, o que eu faço para que as pessoas que encontro recebam a alegria do seu anúncio? Termina dizendo, Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a sermos alegres anunciadores do Evangelho. Deus, que pela ressurreição infinito e domínio nosso, Jesus Cristo, mononitificado em yeto 6. Ao ressurgir, o Senhor nos oferece um caminho longe da morte e nos abre uma ponte para a vida. As palavras do Papa Francisco foram ditas neste domingo da ressurreição, durante a celebração da Páscoa do Senhor. Os mais de 76 mil metros quadrados da Praça de São Pedro, com capacidade para 300 mil peregrinos, foram preenchidos pelo canto do Aleluia, porque Cristo ressuscitou. No domingo da ressurreição, a missa ocorreu na Praça de São Pedro. Com o canto de Aleluia, teve início a celebração. Após a bênção e a aspersão da água, o canto do Glória ecoou no local. Ao fim, Francisco passou de Papa Móvel, saudando os peregrinos, reunidos na Praça de São Pedro. Ao meio-dia, horário da Itália, antes de dar a bênção, urbe et orbe, aqui da sacada central da Basílica Vaticana, o Santo Padre expressou, alegrem-se a igreja e o mundo, porque hoje as nossas esperanças já não se quebram contra o muro da morte, mas o Senhor abriu-nos uma ponte para a vida. Na Páscoa, mudaram as sortes do mundo, e hoje o dia que coincide com a data mais provável da ressurreição de Cristo, podemos alegrar-nos de celebrar, por pura graça, o dia mais importante e belo da história. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente, disse o pontífice. Francisco recordou de tantos países que sofrem com a desigualdade, injustiça e guerra, como Israel, Palestina, Ucrânia e Nicarágua, e ao final concedeu a bênção para a Roma e ao mundo. No México, a imagem do desabamento de um prédio ganhou destaque nos noticiários internacionais. Foi neste domingo, em uma estrada da cidade de Tijuana, que faz fronteira com os Estados Unidos. O prédio de três andares veio abaixo por causa de um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas na região. O vídeo foi divulgado pelo prefeito de Tijuana. O local já estava interditado e, infelizmente, não havia ninguém no prédio quando ele desabou. E aqui no Brasil, as fortes chuvas continuam causando muitos transtornos em algumas regiões do Brasil, principalmente na região nordeste do país. O Maranhão é um dos estados mais afetados nos últimos dias. E Fernanda Ribeiro chega com os detalhes dessa situação e também da previsão do tempo para esta terça-feira. Boa noite, Fernanda. Obrigada, Wallace. Boa noite a vocês e a todos em casa. A chamada zona de convergência intertropical ainda influencia o clima no nordeste do país. Um destaque é realmente o estado do Maranhão. Mais de 60 municípios já decretaram situação de emergência de acordo com a Defesa Civil. O governo do estado informou que mais de 35 mil famílias estão desabrigadas. As fortes chuvas de ontem provocaram estragos em diversos bairros da capital São Luís. O aeroporto internacional Marechal Hugo da Cunha Machado ficou sem energia e teve parte do saguão de passageiros atingida pela água. A assessoria do aeroporto informou que apenas um voo com destino a Guarulhos foi cancelado em razão das condições climáticas adversas. E para amanhã pode ter mais temporal entre o Maranhão e o Ceará. Vale ver também como será o tempo em São Luís. A previsão ainda é de chuva pelo menos até sexta-feira, máxima de 30 graus amanhã. E vai ter chuva volumosa no norte também, no Pará e em Tocantins. Terça-feira com tempo firme e céu aberto em toda a região sul. As temperaturas são baixas durante a manhã e vão aumentando a partir da tarde. Chuva, calor e umidade alta no centro-oeste do país. Já no sudeste, tempo firme e céu aberto em São Paulo e em todo o litoral fluminense. Vamos conferir as temperaturas, então. Mínima de 15 graus em São Paulo e em Minas Gerais. E máxima de 31 graus no Rio Grande do Sul e em Tocantins. Por hoje é só. Wallace e Adriana, volto com vocês. Obrigado, Fernanda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou na manhã deste domingo as áreas do estado do Maranhão, atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas. Vamos à Brasília conversar com o Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Para você também, Adriana. Uma excelente noite. Feliz Páscoa para todos aqueles que estão aí nos estúdios e a você que nos acompanha de tantas partes. Olha, Lula desembarcou no aeroporto de Bacabal e de helicóptero sobrevoou os locais mais afetados. Entre eles, os municípios de Pedreiras e Trisidela do Vale. Ao lado do governador do Maranhão, Carlos Brandão, o presidente visitou famílias abrigadas na paróquia Santa Terezinha, também em Bacabal. A cidade foi um dos locais mais afetados pelas fortes chuvas. De acordo com informações da Agência Brasil, passa dos 7 mil o número de famílias desabrigadas, além das 35 mil em 64 municípios do estado. Desde o mês passado, as fortes chuvas já provocaram a morte de seis pessoas. E nesta segunda-feira, o governo Lula completa 100 dias. O terceiro mandato do presidente começa com menos ânimo, se comparado aos anteriores. A marca até agora foi a retomada dos antigos programas de governo como Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos. No campo político, Lula teve que lidar com a invasão do dia 8 de janeiro e, no Congresso, ainda busca uma base sólida. Lula cumpriu parte das promessas. Retomada do programa Mais Médicos, novos ministérios e a volta do Minha Casa Minha Vida. Na lista de mais urgentes estão a nova regra fiscal e a reforma tributária. Em reunião ministerial, na manhã de hoje, fez um balanço dos primeiros dias à frente do governo. Nós ainda temos 1.360 dias para seguir reconstruindo esse país. Significa que nós temos chances e mais chances e mais chances. Cada erro que a gente cometer, a gente vai ter sempre 100 dias para a gente recuperar e fazer aquele erro e fazer as coisas certas. Em janeiro, o governo enfrentou a primeira crise com a invasão de prédios públicos. Falas do presidente contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro e a bronca que deu em ministros do governo também repercutiram mal, como avalia Carolina Siebra. Se acreditava que o Lula, quando chegasse, por experiência, ele chegasse firme e conseguisse montar uma equipe técnica que pudesse fazer um bom governo. Mas não tem sido isso que a gente tem visto. A gente tem visto ele se atropelando, metendo o pé pelas mãos e isso termina causando uma crise dentro do governo. A principal pedra no sapato do governo pode estar no Congresso. Durante todo esse tempo, nenhum projeto de grande interesse do presidente foi votado. O primeiro desafio deve ser a nova regra fiscal. O governo precisa do apoio de 308 parlamentares e conta até agora com 257. Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, destaca que a nova regra fiscal é um passo importante no desenvolvimento do país. Ela é uma proposta que consegue juntar as duas coisas. Ela demonstra claramente uma responsabilidade, mas ela não abre mão de reservar parte do recurso para investimento. Estamos de volta e vamos direto para o Distrito Federal, porque a Secretaria de Segurança Pública decidiu implantar medidas preventivas nas mediações de escolas para evitar situações como a ocorrida em Blumenau, Santa Catarina. Por isso, nós vamos falar com Camila Castro, que está ao vivo em Brasília. Boa noite, Camila. Olá, Wallace. Boa noite para você e a todos. Além do reforço do policiamento, haverá pontos de observação em locais definidos a partir de estudos realizados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que escolhe as unidades escolares que demandam maior atenção. O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, ressalta que a presença mais forte dos operadores de segurança pública contribui, sim, para inibir ações criminosas e impacta diretamente na sensação de segurança da população. E, se for necessário, o governo do DF convidará outros órgãos para integrar essa ação. O Sistema de Inteligência e de Segurança Pública fortalecerá o monitoramento da Deep Web, a chamada internet profunda e perfis em redes sociais que propagam ou fazem apologia à violência nas escolas. Nesta segunda-feira, por exemplo, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, aqui da capital federal, investigou uma ameaça de um massacre numa escola pública aqui de Brasília. Por meio de postagens no Instagram, um perfil anunciou um ataque ao colégio cívico-militar. Em nota, a Secretaria de Educação do DF afirmou que a equipe gestora da escola tomou conhecimento do caso e logo acionou a polícia militar que esteve na unidade com o corpo de bombeiros e fez uma varredura no prédio do colégio. Agora há pouco eu fiquei sabendo que esse adolescente foi apreendido. Na última sexta-feira, o Ministério da Justiça anunciou a criação de um canal de denúncias específico para combater massacres e ataques nas escolas. O canal já está ativo e pode ser acessado no site do governo federal. Eu volto com vocês. Boa noite. Valeu, Camila. Obrigado. Boa noite. Começou hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem os detalhes. Boa noite, Sidney. Tradição mantida? Tradição mantida, viu, Wallace? Esta é a 25ª edição da campanha nacional de imunização contra a gripe e neste ano o Ministério da Saúde pretende vacinar 81 milhões de brasileiros. Boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham. Em todo o país, são cerca de 40 mil salas de vacinação e a campanha segue até 31 de maio. Logo nas primeiras horas do dia, Dona Dalva estava na fila da UBS na Zona Leste de São Paulo. A expectativa era para tomar a vacina contra o vírus da influenza, causador da gripe. Todos os anos, a aposentada faz questão de receber a dose do imunizante para evitar a forma grave da doença. Pega a gripe, mas não forte como era antes, sabe, filha? É muito importante. A vacinação contra a gripe não acontece só em São Paulo. A campanha é nacional e, segundo o Ministério da Saúde, tem o objetivo de imunizar pelo menos 90% das pessoas de cada grupo prioritário. No primeiro momento, podem tomar a vacina idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos e indígenas. O segundo grupo prioritário inclui profissionais da saúde, das forças armadas, do sistema prisional, portuário, transporte coletivo rodoviário e população privada de liberdade. Nós estamos entrando num período de inverno e, no inverno, as doenças respiratórias são mais comuns, os vírus respiratórios, eles se transmitem com mais facilidade e estão todos circulando. A influenza, ela é um vírus importante, ele causa síndrome respiratória grave, tão grave quanto a Covid. Então, é importante as pessoas tomarem as vacinas, principalmente os grupos elencados, que são os grupos prioritários. A vacina da influenza não tem contraindicação e pode ser aplicada junto com outros imunizantes. Se tiver uma outra vacina que esteja em atraso, pode ser feita no mesmo momento. E os idosos que, por exemplo, ainda não tiverem recebido a vacina de reforço contra a Covid-19 bivalente, também pode, nesse momento, receber as duas vacinas. Dona Dalva aproveitou para colocar a carteira de vacinação em ordem. Tem que procurar um médico, saber que a gente precisa de se cuidar. Cerca de 90 alunos da Escola Estadual Tomásia Montoro, Zona Oeste de São Paulo, voltaram às aulas nesta segunda-feira. Na escola, em 27 de março, um adolescente tirou a vida de uma professora e deixou quatro feridos. Os alunos e responsáveis passaram por um plano de acolhimento que contou com profissionais da saúde e da equipe pedagógica. A unidade de ensino teve a segurança reforçada e o complexo passou por uma revitalização. Ainda falando de educação, um em cada três estudantes paulistas tem dificuldades de concentração em sala de aula, o que pode prejudicar o aprendizado. O levantamento foi feito pela Secretaria Estadual de Educação e o Instituto Ayrton Senna. O filho de Luciana entrou para o ensino fundamental durante a pandemia. Ela percebeu que ele tinha algumas dificuldades no aprendizado e decidiu, em parceria com o colégio, investigar. A princípio, a gente imaginou que essas lacunas de aprendizagem vinham da pandemia. Quando ele ingressa no segundo ano, ele começou a fazer reforço escolar na escola, que foi oferecido e também fora da escola, para ver se a gente conseguia identificar e sanar essas lacunas. E no decorrer do segundo ano, a gente percebeu que não era só uma questão de uma dificuldade. Após buscar alguns especialistas, foi identificado que o estudante tem transtorno de processamento auditivo, que acontece quando a criança detecta os sons normalmente, mas tem dificuldades em interpretá-los. E ele iniciou em tratamento logo no começo do ano, e ele tem avançado muito depois do tratamento adequado. Hoje o Rafa faz tanto lições adaptadas, lições de casa mesmo, e iniciou agora nas avaliações também adaptadas, e tem contribuído muito com o desempenho dele. A instituição aponta que a parceria entre escola e família é fundamental para identificar as dificuldades e buscar soluções para o aprendizado. Então a gente vai estudar o caso daquela criança, conversar com o profissional que acompanha, entender como essa criança funciona aqui dentro da escola e assim propor. Às vezes a gente propõe atividades, às vezes são as avaliações que são adaptadas, tem criança que são todas, outras não são todas, então isso vai depender muito do caminho de cada criança. Os educadores salientam que a pedagogia não trabalha sozinha para combater esses problemas, que são apresentados por alunos de todas as idades. A ajuda de outros especialistas é fundamental. Quando a família trabalha em parceria com a escola, as duas caminhando juntas, a criança desenvolve muito bem. Então assim, a escola precisa de outros especialistas, com certeza, e olhando a individualidade de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem. E agora nós vamos voltar à Brasília, pois a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aumentou de 5,96 para 5,98 este ano. Olha, para o ano que vem, a previsão da inflação ficou em 4,14%. Já nos anos de 2025 e 2026, essa estimativa cai para 4%. Agora, para este ano, a projeção do boletim Focus emitido pelo Banco Central está acima da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, de 3,25%, com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é de 1,75% e o superior 4,75%. O teto definido deve ser seguido pelo Banco Central e, de acordo com a instituição financeira, a chance de inflação superar o teto definido pelo CMN é de 83%. Já para 2024, o ano que vem, a estimativa do mercado financeiro também está acima do teto previsto, fixado em 3%. E agora, mudando de assunto, faço uma pergunta. Você fica há muito tempo no celular? Pois é, um levantamento anual divulgado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o país tem 242 milhões de celulares em uso atualmente, ou seja, mais de um smartphone por habitante. O perigo é que a má postura na leitura por meio de telas pode provocar a síndrome de pescoço de texto. Basta olhar para os lados e lá estão eles, os aparelhos celulares. Com mais de um smartphone por habitante, não é preciso procurar muito. Logo, encontramos o Pedro, 21 anos, e olha a postura dele. Brasileiros costumam ficar mais de 5 horas no celular por dia. Conhecida nos Estados Unidos como TecNec, a condição associada ao uso de aparelhos eletrônicos durante longos períodos, aqui no Brasil também já tem nome, síndrome de pescoço de texto. Dores no pescoço das pessoas, né, pela má postura que elas vão adquirindo, de ficar muito tempo com a cabeça inclinada para baixo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 80% da população em todo o mundo tem, teve ou vai ter algum tipo de dor na coluna. E mais da metade de homens e mulheres que buscam um especialista para resolver o problema tem menos de 50 anos de idade. Ou seja, cada vez mais jovens com dores na coluna. É o caso do Pedro, apenas 21 anos, mas já precisou recorrer a um médico e a uma fisioterapia para se livrar de dores lombares. Mas o que nem passava pela cabeça dele é que uma das causas poderia ser a síndrome de pescoço de texto. Minhas cortas foram ficando curvadas, aí eu tive que ir na saúde pública, né, dentro do governo público, para poder fazer fisioterapia e fazer todo esse processo para poder voltar à minha coluna normal. Alongamento, a prática de exercícios físicos diários e a postura correta na hora de utilizar celular e outros aparelhos eletrônicos são iniciativas fundamentais para evitar a síndrome de pescoço de texto e problemas mais sérios a médio e longo prazo. Segurar um celular gera tensão, colocando sobre o pescoço o peso de 27 quilos. E é isso que sofre qualquer pessoa que passa longos períodos olhando para baixo no uso do aparelho. Isso vai gerar o quê? Processos inflamatórios, dores irradiadas, tensão, dor de cabeça, formigamentos nas mãos. E isso, partindo da coluna cervical, ela pode descer para toda a coluna, até a lombar. E o famoso conselho vale aqui também, é levantar a cabeça. Nós ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de Brasília. Desejo a todos uma ótima semana e uma abençoada Páscoa. Feliz Páscoa para você também. Um dia após a Páscoa, a cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, celebra a devoção a São Benedito. A data virou feriado municipal e festeja a veneração dos católicos pelo santo. Uma tradição mantida há 266 anos. Céu azul, sol radiante. É festa por aqui. Logo pela manhã, Márcia já deixou a frente da casa preparada. Da janela, anseia por avistar São Benedito. Aquela fé que passa de pai para filho e a gente descobre também que para nós é muito importante viver essa fé. Os festejos começaram ontem com a tradicional cavalaria, reunindo centenas de participantes pelas ruas de Guaratinguetá. Já nesta manhã, houve Missa Solene, igreja repleta de fiéis, que juntos entoaram um grande louvor a Deus pela vida daquele que foi bom, bendito e benevolente. Já fui para aqui há 30 anos atrás, agora o bispo me manda para cá, de volta, e celebrar a festa de São Benedito é sempre uma alegria, celebrar o santo popular. Ele era muito simples e a gente tem que ser assim, fazer o bem para as pessoas, não mal. Aqui em Guaratinguetá, a tradição é celebrar São Benedito na segunda-feira após a Páscoa. Isso passa pela história do Brasil, uma vez que os escravos ganhavam folga neste dia para festejar o santo. E a alegria do Cristo ressuscitado é atualizada a cada ano, a partir do amor e carinho do povo para com quem foi virtuoso. Após a celebração, a rua lateral da igreja ficou pequena para tanta tradição. Mais de duas toneladas de doces abençoados foram entregues ao povo que permaneceu fiel debaixo de um sol de 25 graus. Levando o docinho para casa, recebe muita graça, muita graça mesmo. Gente, nós temos testemunhas disso. E o que dizer das bênçãos de Deus por São Benedito? O seu Sebastião e a dona Maria de Jesus são casados há 70 anos. O senhor está feliz, né, desse momento especial, né? Muito, 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 muito feliz mesmo, viu? Muito mesmo, viu? Não sei nem como agradecer, né? É uma graça que eu recebi. Viva São Benedito! Viva! Sinal de vida nova, a Páscoa nos leva ao verdadeiro sentido do amor. Um tempo de espalhar a alegria do Cristo ressuscitado de várias formas. A do projeto Geração Nova, mantido pela Fundação João Paulo II, foi em forma de solidariedade. E o resultado dessa alegria pascal estava no rosto de cada criança assistida pelo projeto social da Canção Nova. Pipoca, cachorro quente e muita alegria. Pouco a pouco o espaço foi ficando pequeno para a criançada. Jogos e pinturas divertiam a todos. Ah, já pintei, já joguei com bolinhos, já corri. Nunca fui numa festa assim tão legal. E olha que a diversão contagou até quem estava ajudando a organizar o momento. Uma coisa é estar no escritório, administrando o dia a dia da fundação. A outra coisa é estar no local onde acontecem as coisas. Isso comove o nosso coração, transforma a nossa vida de tocar na essência do que é o social Canção Nova. A iniciativa foi idealizada pela pequena Poliana, filha dos missionários Felipe Jardim e Paula Guimarães. Toda a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, ela se desenrola naquelas atitudes concretas. Mas eu fiquei muito feliz que lá em casa a iniciativa partiu da Poliana, né? A minha menina de 14 anos já está moça, que quis também fazer esse movimento de alegrar as crianças aqui da cidade. Essa iniciativa de Páscoa Solidária a gente começou em 2019. Era bem pequenininho, a gente conseguiu acho que cerca de 100 ovos. Esse ano foram mais de 300 ovos. Centenas de pessoas nos ajudaram a proporcionar isso a essas crianças hoje aqui do PROGEM. É um momento de alegria, um momento de confraternização. Poliana ficou um pouco tímida frente às câmeras, mas como diria São Francisco de Assis, pregue o evangelho a todo tempo. Se necessário, use as palavras. Nós recebemos com grande alegria a doação de ovos de Páscoa. E aí nós resolvemos promover esse momento, né? Reunir as nossas crianças para resgatar também toda a importância desse momento que a igreja vive. No dia que antecede a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte, uma ação solidária em uma das unidades de desenvolvimento social da Canção Nova faz brotar a alegria no coração de diversas crianças. Eles se prepararam com todo carinho aqui para nós. Essa festa da Páscoa é a ressurreição de Jesus também, né? E eu queria agradecer muito a eles por ter arrumado essa festa para nós. Feliz Márcio! Iniciativas assim confirmam a proposta do Sistema Canção Nova de Comunicação. Semear a palavra de Deus e evangelizar, tudo mantido por sua doação. Estamos com 18% de nossa meta da campanha neste mês de abril. E o convite é para você se associar e fazer a diferença. Então acesse clube.cancionova.com, escolha uma forma para você contribuir. Ou então doe pelo Pix, pix.doação.cancionova.com. Obrigada por ser evangelizador conosco. Tempo Pascal, sete semanas em que a liturgia celebra a presença de Cristo ressuscitado. A primeira semana é a oitava da Páscoa, que representa o júbilo do domingo Pascal, prolongado por oito dias, como se fosse um só. Gabriel Dutra e Daniel Noblato explicam o melhor para nós. A oitava Pascal começa na solenidade da ressurreição e vai até o domingo seguinte na festa da Divina Misericórdia. O período traz para o centro da celebração litúrgica da igreja o mistério da ressurreição de Jesus Cristo. A oitava nos lembra os oito dias que procedem, ou seja, que vêm depois do domingo de Páscoa e que nós celebramos como se fosse o próprio domingo da Páscoa. Exatamente para dizer que a Páscoa está acontecendo também naqueles dias todos. É o único evento, mas celebrado com a mesma importância por vários dias. O sírio Pascal permanece aceso até o domingo de Pentecostes, simboliza o Cristo ressuscitado no meio da igreja. Tempo de grande alegria espiritual, convite diário para a vida cristã. Nós somos chamados a ressuscitar a cada dia e na medida que nós recordamos na fé a ressurreição de Jesus, nós somos chamados a fazer também a experiência da ressurreição. No Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, a celebração da Páscoa trouxe a beleza do bem viver, o sublime momento da ressurreição de Cristo. E quem passou pela chácara de Santa Cruz em Cachoeira Paulista, pôde comprovar isso em vários momentos. Cristo Silêncio e oração A espera do Senhor O Sábado Santo é a primeira ação do domingo da ressurreição. Na missa da Vigília Pascal, coração de toda a liturgia da igreja, a escuridão da noite é rompida pela bênção do fogo santo. Assim como a força transcendente que ressuscitou Jesus, o fogo novo acende o sírio Pascal, que representa o Cristo vivo, luz do mundo. Chama do amor que se espalha. Eis a luz do Cristo Com o anúncio da Páscoa, as leituras e salmos narram a caminhada do povo de Deus, desde a criação até Jesus ressuscitado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós... As melodias deram leveza, trouxeram o belo da presença sublime de Deus em toda a celebração. A alegria da ressurreição iluminou o santuário e o coração de cada peregrino. A partir da solenidade, a ressurreição do Senhor é vivida nas oitavas de Páscoa, oito dias de celebrações na mesma intenção, como se fossem um só dia, o mesmo domingo da Páscoa. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia! E esta verdade de fé abre nosso caminho para a ressurreição futura. Feliz Páscoa! O Canção Nova Notícias termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nosso portal, noticias.cansaonova.com Daqui a pouco tem transmissão da Santa Missa, direto da Catedral do Líbano, em São Paulo. Uma ótima noite para você. Feliz Páscoa! Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Feliz Páscoa! Boa noite e até amanhã. Boa noite!